Neste vídeo de The Binding of Isaac Rebirth descobriremos que o dinheiro é poder, que as pílulas dão, mas também tiram, e que a mãe é uma impiedosa futeboleira. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kid Play para mais um vídeo de The Binding of Isaac com a Vanessa. Oi, gente, tudo bem? Galera, nesse vídeo a gente vai tentar mais uma vez ir lá para o The Rush. Não sei se vai dar certo, não sei se vai dar errado. Vamos precisar de um set bom para funcionar, porque foi difícil feitar o cara lá, hein? O boss novo é complicado. E outra, a gente tem que ter pressa também, Vanessa. Então, mais uma vez, o gameplay corrido, meu Deus do céu, tem que destruir o It's Live em menos de 30 minutos. A gente consegue agora com o Mano Isaac mesmo, com o seu D6 apelão. E bora lá, começou as aventuras. Lembrando que The Binding of Isaac Rebirth, a gente acelera os trechos mais corriqueiros, mais comuns, para poder agilizar todo o processo. E também a gente pode dividir o vídeo em duas partes, caso ele fique muito longo. Em duas partes. E a Vanessa é um eco das duas partes. Para funcionar o pipipi hoje, hein, mulher? Tá bom. Eu quero ver esse pipipi funcionando bonito, hein? Da última vez, ó, deu uma falha nos pipipi e eu fui cercado por corpichos sem cabecitas. Droga. Ai, 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 ai. É, negócio difícil imaginar o jeito. E... Não vai dar para ir rápido. Fui tão rápido que até lagou o jogo. Jogou! Vamos! Ih, caramba. Vamos, Isaac! Aí, foi, foi, foi. Meu Deus, que medo. Deu uma travada aqui, que estranho. Olha lá, primeira sala de item com o Sutiã da Mãe. Vamos trocar e pegar isso daqui. Smartfly, Revengefly. Quando a gente leva um hit, a mosquinha vai lá atacar os inimigos, porque é uma mosquinha revoltada e bonitinha. Bom, não é o melhor item, né, mas é o que apareceu para a gente. Vamos ver se no boss aqui vem alguma coisa boa. O boss da vez é o Famine. Não vai vir coisa boa, né? Vai vir um pedaço de carne. Quer dizer, o cubo de carne é bom sim contra o boss que a gente quer enfrentar. Porque quanto mais itens, né, objetos servindo como satélite em volta do personagem, melhor as chances de escapar dos disparos do último boss. Que é o The Rush. Bora lá. Tem muita coisa ainda para rolar até chegar no The Rush. Uma coisa de cada vez. Levei dois hits à toa aqui. Vamos pegar aqui a bolota de band-aids. Meu HP não está simpático. Eu espero não morrer. Não morre. Mas tudo pode acontecer. Eu também espero que você não morra. Vamos ver. Olha lá, olha lá. Ó, 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 ó. Olha lá, olha lá. Ó, ó, ó. Vamos lá, sala de item. E agora temos o dinheiro é poder. E esse eu vou pegar. Não vamos gastar dinheiro. Guardar todo o dinheiro para ficar mais fortes. Isso é muito bom. Bem interessante. Só falta a gente não conseguir muito dinheiro. Aí é triste. Vamos abrir esse baú. Vai, está sobrando uma chave. Ganhamos duas bombas. E vamos seguindo nessa fase sem mapa. Opa, já apareceu. Já apareceu a saída. Vamos embora daqui. Vou subir desse lugar. E ir para a próxima fase. Quanto menos tempo a gente gastar, melhor. Mas antes de matar o chefão. Boss. Sim, o chefão está vindo já. Está vindo já esse safadinho, ó. The Hout, que a Vanessa ama. O bom é que tem as bombas, as birimbas aqui. Quando tem birimba, eu me sinto mais confortável para enfrentar este boss maquiavélico. Maligvélico. Muito trevoso. Eles gospe em sangue ainda, né? Ainda tem essa. Ainda tem esse brinde. Olha, olha, olha. Morre um, pelo menos. Um só. Aí, valeu. Agora sim. E aí, grandão. Vai ficar de um lado para o outro. A gente tem que torar a teneta na tua cara. Boa. Acertou, acertou. Acertou, moleque. Calma, 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 calma. Vem para cá, vem para cá. Nossa. Vem para cá. Vem para cá, vem para cá. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Ó, ó. Cabe. Ih. Esse não acertou. Lucan vaciludo. Mas você tem bomba. Lucan vaciludo. Errei a bomba. Eu estou bom, hein? Eu estou bom, hein? Vem para cima, cara. Vem para cima aqui, ó. Isso. Ai. De novo a bomba não acertou. A gente acertou de novo. Ai, Lucan ruim. Lucan ruim. Mas ganhamos um container. E vamos para a próxima fase. Eu poderia ter resetado o item de container, né? O dado. Tinha dado. Não usei o dado. Por que eu coloco a novo soldado? Porque o louco é louco. Mas pelo menos. Finalizamos a segunda fase. Vamos explorar a terceira agora. Item mapa. Pelo menos isso. Explode logo. Eita. Sobrou um peco. Eita. 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 Caramba, eu não acredito que eu morri com ele. Vanessa perdeu o bebê bode, que tem uma lágrima muito forte. É a Lemonada, que eu já vou trocar pelo saquinho de interrogações. Você está com um coração. Pega esse saquinho, só um coração. O set está bom. Ai, tinha a bateria aqui. Como é que eu não vi que tinha a bateria aqui, hein? Pois é, acabei gastando a bateria, né? Já foi. Perdi a bateria. Pude ter pegado outro item no lugar desse saquinho de surpresas. Agora corre, Luca. Corre. Eita, caramba. Meio coração. O que deixa tudo mais emocionantemente capinga. Estou com medo de morrer. Eu vou morrer. Meio coração para evitar o boss que eu nem sei quem é. Vamos ver quem vai ser o mal de... Ih, caramba. Pipe não é legal. O Pipe vai me levar para o inferno. O Pipe é amarelo. O Pipe não. Não, não. O Pipe vai embora, velho. Vai embora, velho. Não me irrita não, o Pipe. Eu não vou conseguir sobreviver. Meio coração contra o Pipe não dá. Tem que acontecer um milagrezinho aí de leves para dar certo isso aqui. Vai lá, bomba. Isso, birimba. Birimba, birimbosa. Birimba, maldosa. Ah, tá. Odeio o Pipe. O Pipe não é legal. O Pipe não é legal. Ai. Ok, né? Lágrimas. De novo. Lágrimas nesse jogo é que não falta. Todos os sentidos. Começar com o Vampir, não. Troca o Vampir pela Spider, Spider Revenge. Não é um item bom. Não é um item bom, Spider Revenge. Eu não sei. Eu vou ficar com ele. Vai. Vamos seguir. Algumas pessoas pedem para eu ficar resetando, né? A... A run. Até sair um item bom no começo. Eu não sou muito fã desse tipo de prática, não. Nada contra quem pratica isso. Mas eu gosto, né? Esse elemento roguelike. Do tipo, se vira com o que tem, malandro. E é assim que funciona, né? Ou é assim que eu gosto. Aí, uma bateria. Se eu mais escrevi uma bateria, eu não tinha pegado o item, né? Mas... Zero key, né? Agora já era. Vamos lá. Mais uma tentativa. The Rush. Espera nós que a gente chegue aí uma hora. Boss assassinado. Veio o Colterna. Vou trocar. E veio o Squeeze. Muito bom. Aumenta as lágrimas e dá corações. Espirituations. Bora para a próxima fase. Fim, 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 Fim. Fim, Fim, Fim. Fim, Fim. Fim, Fim. Encontrou! Alguma pedra que eu nem enxerguei. A gente tá... Cadê? Ah, ali em cima. Encontrei agora. Vamos ver. Nesta pedrita maravilhita. Eita, desgrama, velho. Vamos gastar a chefe aqui. E que porcaria, cara. Isso é um absurdo. Tem o Touro aí pra gente. Só que a gente não tem como pegar o negócio. Não há possibilidade de voar e pegar o negócio. Deveio o Hit à toa, Lucan. Vacilão. E vamos lá. Sala de item. Vê esse bebê. Que bebê é esse? É o Little Shad. Little Shad traz HP. Eu não quero ele. Ah, de novo você, meu. Vamos pegar. Você tá insistindo que venha. Dinheiro é poder. Quero mais dinheiro agora. Olha só. A Vanessa tá com o bebê magnético que pode pegar moedas. Ele não atrai moedas. Ele pega moedas. Vê se você pega o item. Passa por cima. Não, é só moeda mesmo. Tá bom. É um bebê diferente. A gente não conhecia. O bebê magnético que coleta moedas e não atrai as moedas. Interessante. Olha, tem bateria pra pegar em outro lugar da fase, mas eu vou levar o Turner Fulton porque é legal. Aumenta a velocidade das lágrimas e a velocidade dos disparos. Mais um boss encerrado. Mais uma fase para explorar. E aí Música Bora lá, mais uma sala de item E aqui Wound Hearth Não interessa Pyromancy, é isso? Hot Bombs, Burning Blast Bombs Melhor do que nada Estou com uma pílula aqui, usei a pílula Meu Deus, meus corações Ok, parece que pode até voltar agora Vamos lá, chegou a hora de mais um boss O boss da face será a pip Hora da vingança Hora da vingança, pip Será que agora, pip, que você vai pagar pelos seus pecados Seu garoto que não é legal Seu ilegalidade, boy Ih, levei Droga, cala a boca Apesar de perder bastante HP Né, tá tudo bem Vou pegar esse negócio aqui, já que não tenho muitas opções Speedball E vamos pra próxima fase Ai, tinha coração na sala anterior Vanessa, esqueci do coração Por favor, meu Deus Um coração e outra de bicho que tem aqui Bomba, joga uma bomba aí Vou tentar colocar uma bomba aí Explode aí Morreu dois Ai, ai, ai Joga mais uma aí Que agonia, que agonia Não, aqui não vai precisar não Aqui tá sob controle Aqui tá sob controle Luca dominou a situation Vamos embora Ai, que sala ruim Que sala ruim Ah, não Meio coração Não quero morrer de novo Por favor, jogo Não deixa eu morrer Não deixa eu morrer não Aranha, sai fora, aranha Sai fora, aranha Ah, mano Meio coração Que agonia tremenda Maldita, maligna Foi Por favor, secreto com o coração Por favor Ah, ele sem secreto Sem coração Larry Jr. No meu coração Eu tenho que te matar, cara Joga uma bomba no meio Que aí ele morre também Uma pílula Vou usar a pílula Vai me salvar Quer ver? Full health Deu certo Caramba, que agonia Tá tudo bem agora Ganhamos uma vida extra Praticamente Sala de item Na sala de item A gente tem esse item Que eu lembro que é legal Damage e HP Up Muito bom Vanessa pegando aí Umas moedinhas Maravilhosazinhas Sala complicada Meu Deus do céu No Canvelois Tem um boss aqui, mano O que que tem aqui? Meu Deus Os pedaços de Teratoma Aqui Teratoma Sei lá Esqueci o nome desse negócio Ai, tô no lugar sem saída Tá tudo bem Não parece que tá Mas tá tudo bem Vamos pro boss logo daqui Que essa fase já durou mais do que deveria Tem uma pílula ali Vou ignorar mesmo Bora matar o boss direto Porque a gente já tá com 12 minutos 13 minutos Pra ser mais preciso E o negócio tá feio Né, Lucan? Tem que acelerar isso aí Senão você não vai dar tempo De chegar no boss não Tem bomba Tem bomba Tem bomba Vamos usar a bomba Isso, ótimo Tem que usar a bomba e deixar ela quieta Quieta, eu falei, Vanessa Quieta Opa Tá aí Vou pegar mais esse item também Que aumenta a velocidade das lágrimas E a quantidade O tiro tá ficando muito louco Forte Agora a gente precisa começar a encontrar itens de defesa, né? Tem que começar a procurar itens de defesa E estamos numa fase sem mapa Já comecei pelo um beco sem saída Começou bem o negócio Vai bem, bem mesmo Sala de item Não tem chave Não tem chave Como assim não tem chave, velho Putz, acabou a chave Que legal, hein, Lucan Que lesgal Preciso de uma chave urgentemente Mas já apareceu o boss Então eu não vou com chave e coisa nenhuma, né? Vambora Droga Não é que eu vou abrir sala de item Por falta de chave, velho Mas que miséria, miserável Ah, por favor Vem chave aqui Ai, ai, ai Bom, bizarro que isso Valeu Caramba, as pílulas estão dando aquela ajudada sinistra hoje Tonight Ah, esse cogumelo Ele é bom ou ele é ruim? Eu não lembro Bom, eu vou arriscar A gente precisa de item de defesa Isso daqui vai aumentar a velocidade das lágrimas Diminuir o personagem Eu quero coisa de defesa Ah, não Droga Ai, ai, ai Vamos embora, vamos embora, vamos embora Tá tudo bem, tá tudo bem Esse item é até que legalzinho, né? O problema é que a gente não tem bombas Mas vamos ver o que vai acontecer até lá E meu Deus, Brown Esse é um boss desgracento, velho Muito difícil Muito caótico Nojento Olha só que coisa nojenta, mano Por que você faz um boss desse, cara? Oh, senhores devs Para com isso, velho Ai, a gente tem que acabar com esse negócio Que caótico, caramba Vou a milho pra tudo que ela paga nojento, velho Meu Deus Quanto HP eu perdi agora Ainda bem que o Brawly já foi derrotado Agora tá a versão menor Tudo tranquilo Pacotão aqui Pacote é bestira também, hein? Vem o Tricket bom pelo menos Pelo amor de Deus Coração, bomba, pílula, pílula de Lucky Up Beleza Vem o Tricket aqui Second Hand E vem isso daqui Vision Legal, Vision vai ser ótimo pra próxima fase A Vanessa é um boneco, sei lá Chocolate Vanessa é um chocolate? Parece ser um chocolate mesmo Vamos usar a Anzis aqui Pra ter a visão do mapa Perfeita Beleza A gente segue aqui A gente tem os dois CK E agora a sala de item Na sala de item é desconhecido Então pega All Stats Up S e BB Super Fan Legal Somos o fã do Super Beat Boy E com isso Ganhamos container Força Velocidade Tudo a mais Agora tem que correr pro boss E pro outro secreto É por aqui o caminho mesmo? Não, não é Olha o Lucan já se enganando Poxa vida, Lucan Vai pelo corredor Aqui da direita E pra baixo Pra não ter que enfrentar A sala grande Que geralmente é longa E demorada E complicada Onde é, onde é Aqui, aqui, aqui Sai de perto Coração externo Vanessa é o que? É um pão Caralho, chocolate Agora é o pão Vanessa, você tá com fome, Vanessa? Vamos lá Sala de boss Mas primeiro, né Vamos para o super secreto No super secreto Nós temos o mal vermelho Com duas pílulas Uma desconhecida Que é paralisia Apenas para fazer perder tempo E a outra também desconhecida Que é health doll Porcaria Depois de ajudar Tantas pílulas agora Estão removendo da gente Ajudaram com uma mão Estão tirando com a outra Droga de pílulas Ih, Vanessa Caramba, hein Parece que o jogo está virando Parece que o jogo está virando A Vanessa encontrou um X No meio da batalha aqui Mano, 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 mano Meio coração Eu vou morrer Eu não acredito Vai, coloca uma bomba aí Aonde? Aqui? Aí Meu Deus, meu Deus Ela tirou Não Filha da mãe Troca Ai A desgraçada Merda A desgraçada está jogando futebol Com as minhas bombas Filha da mãe chutou a bomba Em cima de mim, mano Ah, não acredito, velho Não acredito Mais uma vez Que não deu certo Mais uma vez Dessa vez The Rush se livrou da gente É, não vai ter The Rush hoje Que droga Queria Também queria Mais uma vez o site estava bonito Estava bondoso Mas Lucana Ao da sua irresponsabilidade jogabilística E com a ajuda da Vanessa também Ah, fora de graça Eu estava indo bem Acho que acabou sendo derrotado Beleza, galera Então é isso aí, né Vamos ter que encerrar o vídeo Com esta triste despedida Espero que vocês tenham curtido Esta aventura Dessa mãe futeboleira Perdemos porque a mãe resolveu Jogar futebol Com a minha bomba Desgraçada, velho Se vocês curtiram este vídeo Não esqueçam do joinha E do compartilhamento Pra dar aquela força E se vocês não puderem ajudar Não tem problema O importante é que vocês curtiram Eu acompanho o meu trabalho aqui Vanessa, o que aconteceu? O que aconteceu? Mantenha a esperança Um dia nós vamos conseguir Chegar até o final Pode ter certeza, tá? Com fé Sim, ok Beleza Ok Caramba Essa mal good vibes, né Mal positiva Beleza, galera Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E fui! Valeu Valeu Beijo E aí E aí E aí E aí